Fala papainzada, como é que cês tão? Eu tô suave e tranquilão Hoje estamos de volta com mais um vídeo pra vocês e velho, agora são exatamente 9h58 Falta dois minutos pra dar às 10h da noite E por que estou gravando o vídeo essa hora da noite? Eu vou passar a noite no meu carro, sim, eu vou passar a noite no meu carro hoje Nunca fiz isso na vida E pra companhia minha eu vou ter essa pessoa maravilhosa que vai estar participando comigo O meu irmão mais novo, dedezinho Dedezinho, ele tá banguelinho Assistindo? Bom, garoto E é o seguinte, eu estou esperando meu celular terminar de carregar aqui Faltam 3% pra ele terminar de carregar totalmente Eu acho que faltam dois minutos E velho, o que que acontece? Eu vou levar meu computador, vou levar meu celular, vou levar travesseiro pra dormir pro meu irmão Eu e meu irmão a gente costumou dormir só vendo filme, velho Então a gente dorme só assistindo filme Eu deixei alguns filmes aqui preparados pra assistir Caso eu ia fazer esse vídeo sozinho, de primeira Mas agora eu vou fazer com meu irmão Então eu tenho que pegar vídeos para o meu irmão também, filme, né? Então André, vem cá escolher seu filme O filme tá baixando aqui Ih, já baixou, terminou de baixar Meu irmão escolheu esse Esse daqui eu já tinha, né? Já escolhi Esse aqui é muito bom Esse também Esse aqui eu ia começar a ver, essa série aqui Que me chamou a atenção E esse aqui também é legalzinho Mas provavelmente a gente vai ver isso Meu irmão, bem óbvio Temos que pegar as nossas coisas, André Precisamos pegar as nossas coisas Bom, ver se tem alguma coisa aqui Eita Acho que não O meu tem, né? E isso Esse edredom, por favor, não disfarça Esse travesseiro Mais esse edredom gigante É, só esse, só esse mesmo E mais esse travesseiro aqui também Vamos ver se eu acho mais alguma coisa aqui pra gente utilizar Nada Também nada Espero que dure a bateria A gente fez isso aqui, ó Abaixa, abri o brilho Pra ficar show de bola O celular provavelmente já deve ter acabado E ainda tá 98 Então vou esperar terminar de carregar aqui Vai ficar show de bola Eu tava doido pra fazer esse vídeo já tem um tempo 100% 100% também Totalmente carregada Desligar a televisão, né? Cuidado Temos que pegar coisas para nós comer Toma Olha Não tem água aqui Agora precisamos levar tudo isso para o carro Cadê a chave do carro? Tá aqui Galera Eu não quero deixar isso ali Fechado totalmente Então eu vou abrir isso aqui E colocar uma telinha ali Aí, ó O dedé já tá na atividade Ali tá o paninho para o carro não ficar totalmente fechado Circular um ar, né? E agora são 10h41 Aqui está a nossa salvação Não Isso Não, você não vai fazer isso, Matheus Eu já estou fazendo, meu amigo Não Mas é o seguinte Agora nesse instante Como a gente esqueceu os biscoitos Meu irmão não foi no banheiro E ele faz xixi nas calças Eu não faço mais não, tá? Faz sim Você fez um E a gente vai lá buscar o biscoito E você vai no banheiro Aham, aham, aham Então vamos embora Pronto Pegamos o nosso biscoito Que estava ali Coloca aí na porta A reserva Caso a gente fica com fome Caso a gente fica com sede Já foi no banheiro Certo? Aham, aham, aham Para aqui Cadê? Eita Se tiver alguma calça Desencha E vamos ver um filmezinho De quebra Aham Aparece um dilema Você está vendo aí? É, agora Porque eu não estou conseguindo ver não O que é isso? Está acontecendo com a tela O que é isso? João, para Aham Mas tá Cadê o Alvin? O Ben Sim Quero Mais para o parapeito Mas a gente tirou férias Para se divertir, não é? Fica tranquilo Férias em família É só diversão Vamos começar com nada De escolher uma cama Antes que todos estejam no quarto Boa regra Uma boa regra, Simon Tudo bem, essa é a nossa primeira Vamos discutir as outras Galera Consegui pôr o computador ali Eu tirei o rádio Para não descarregar a bateria do carro O André está aqui Já estamos assistindo Alguns esquerdos Consegui colocar O computador ali Tranquilinho A gente está conseguindo assistir, né, Dé? Daqui a pouco vamos comer É Claro que sim Mas talvez não hoje É, Alvin Para mim é só uma noite Uma noite fria Aquele que O Ben me tirou de mim Que foi o esperto Ah, impressionante Olha, está escurecendo e vai ficar Ficou Ficou em cima do cobertor Vamos sair dessa praia E procurar alimento de verdade Galera Eu dei uma cochilada aqui Para que o filme está acabando Meu pai chegou ali É, ele levou meu irmão E eu vou ficar aqui Tem mais alguns filmes para assistir Então Vou assistir E ver o que vai acontecer Agora eu tenho mais dúvidas De assistir esse Estou sozinho O que? O que? O que? Oi, gente Está tudo escuro Tudo Tudo escuro Meu pai veio aqui me fingar Para mim subir Eu falei com ele Que eu ia ficar Bom, gente Cadê a minha voz? Agora são 10 para 7 Meu Deus Ah, são 10 para 7 Eu tenho que ir para a escola daqui a pouco E missão cumprida Missão dada, missão cumprida Então, está aí Cumpri, dormi E aí? O PC está aí Beijo vocês no próximo vídeo Um beijo Falou Ah, não esquece de deixar o like E de se inscrever no canal Estamos quase chegando A 5 mil inscritos Então, se inscreve aí Beijo, falo E tchau E aí E aí E aí E aí